Fala aí galera, tudo beleza? Estou de volta aqui em Resident Evil 7 E vamos dar continuidade aqui, estamos exatamente de onde paramos, né? Vamos dar uma olhada nesse baú aqui, lembrando que se não é inscrito no canal, se inscreve para eu dar uma força Eu vou guardar essa moeda aqui, porque eu acho que não tem necessidade de deixá-la aqui agora, né? Gazua Não sei nem para que serve essa moeda para falar a verdade, mas é isso aí, vamos deixar ela aí Vamos lá, vamos continuar aqui, né mano? Eu tenho o que aqui mesmo? Não tenho arma nenhuma, não tenho arma nenhuma, vamos lá Opa, você destrancou, beleza Olha, a gente saiu, cara, a gente saiu lá em cima de novo Ah, essa porta aquela que estava trancada, rapaz, entendi Eu não entendi onde era essa porta aqui, eu tinha tentado entrenar na primeira parte Você fez bem, Ethan Zoe, certo? O que é que é isso? Descute e escute se você quiser ficar vivo Você tem que sair daquela casa Tem que ter um caminho para a sala principal Tudo bem Oh, e a coisa na sua costa é o Codex Não perde-se, é importante Beleza, essa que está no telefone é a Zoe Não faço a mínima ideia de quem é essa Zoe Como é que eu faço para ver meu relógio aqui, meu pulso? Ah, tá, só apertar ali, beleza Consegui minhas armas de volta, né, cara A Vé sumiu daqui 30 de junho Vamos em 20 anos, tá bom Vamos lá Susto, cara Eu mesmo estou me assustando sozinho, cara Com os negócios caindo aqui Fechou, o que tem aqui? Um abismo revelado Três desaparecidos em exploração urbana Na verdade, eu acho que é o mesmo bagulho O mesmo texto que eu li na parte passada, né Vou fazer aqui Não dá para usar nada, né A gente ia dando uma olhada nessa gaveta já também A parte passada não tem nada Não sei, porque a gente tem que ir agora, né Sendo que a gente já deu uma explorada em tudo aqui Tem uma garagem lá embaixo Mas para entrar nessa garagem aqui Preciso dar uma faca, parece De alguma coisa para eu Sei lá, véi Mas com o machado eu conseguiria quebrar aqui, né Lembrando que eu não vi nada desse jogo Gameplay nada Então pode ser que eu demore um pouco Para descobrir o que tem que ser feito aqui Gameplay aqui Então tenha paciência aí Eu vou tentar descobrir Tô com medo de andar nessas casas aqui E o cara atravessa as paredes Que o cabelo tá me assustando Ah, quem saiu no meu Cortina se mexendo ali, rapaz Não tem nada Não dá para fechar as portas? Não dá, né Uma bota velha aqui Não tem nada nessa bota, cara Sério Acredito que não tem nada nela Por que tem essa bota aqui Então para a gente interagir, né Estranho Alguém batendo Aqui era para se esconder, né Só, mano A gente pode entrar aqui de novo Vamos deixar aberto Ele vai falar Vamos deixar aberto Caso eu precise entrar aqui, né O bagulho fecha automático Estou me assustando com o meu Estou me assustando com o meu Estou me assustando com o meu próprio barulho Que eu estou fazendo aqui O meu próprio espaço Olha, tem um bagulho ali fora, mano Um trailer Vamos virar isso aqui de uma vez Não, porque eu estou com medo, cara Um susto aqui Estou jogando de fone Não sei, cara Uma pessoa lá fora O que é isso, cara? É um quadro Porta-retrato Não é um quadro não Porta-retrato Estou uma portona aqui Essa portona aqui Não é para a gente abrir, não O que tem que colocar aqui Será, hein? Será que era moeda? Coloca moeda aqui, será? Não dá para ver, mano Está faltando alguma coisa aqui Não dá para ter certeza Do que está faltando aqui, né? Olha só, mano São aquele casal Olha só, mano Como eles eram antigamente Antes de ficar malucos Jack Margaret Esse é o filho dele, né? Você não conhece Mais o quê? Mas tem a sensação Que ele é um babaca, né? Lucas É o Lucas Foto de 2013 Ali tem uma outra Que não dá para ver direito Não dá para focar É, esse lugar aqui Eu não tinha, né? Um boneco aqui Esse boneco parece que dá Para quebrar Mas aqui eu não vou conseguir Quebrar ele É coletável isso aqui Mas como eu vou quebrar Esquecendo que eu não tenho Nada para quebrar Né? Ai, cara Sem querer eu usei o remédio, mano Sem querer eu usei o remédio, mano Não tinha necessidade De ter usado essa porra, velho Bom, galera Estou perdido Se sinta, eu perdi não, né? Então não sei o que tem que fazer Porque eu já andei Tudo que parece E não E não acontece nada Você não pode ver Aqueles caras atrás de mim Aí eu não quero, não Estou ouvindo alguém Batendo na porra Olha só, mano Que porra é essa, mano? Hey, você tem que ajudar Me? Hold on, back up Agora, sir, do you live here? I mean, é isso Your property? O que? Me? Me? I'll tell you Whatever you want All right Now, that's more like Now, meet me in the garage We'll talk later Hey, wait You gotta give me your gun Oh, you must have lost your mind Look, officer Deputy Right Deputy Now, do you want to see my name In the obituaries Or do you want to be a hero And save my life A fucking pocket knife? Here Take it That's all you're gonna get Now go Garage Now What am I going to do with a knife? Pode ser na garagem agora, ele falou Ae, agora a gente consegue abrir Oh, beleza, hein Vambora, policial Primeiro, você precisa me dizer o que você está fazendo aqui alone, no meio da noite Eu? O que é você? Não, é o meu trabalho Eu quero que você faça o seu trabalho e me diga Respira minhas perguntas Você não vai me acreditar se eu lhe disse Estou tentando Ei, coloque essa porta Coloque essa porta Espera Eu vou te matar Caramba, o que eu tenho que fazer aqui agora? Opa, está para entrar no carro? Precisa da chave Ô meu Deus, onde que tá essa chave? Cê do carro, cê do carro Ai, caralho Você tá bravo, hein, senhor Calma aí, calma aí, calma aí, porra Não, não, atropela Esse cara é muerto É duro naquela, hein, bicho Vão, 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 vão Cadê? Morreu? Você não vai sair do carro, porra Que isso, meu Deus? Ah, cê do carro Não, 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 não Morreu, bicho Caralho, mano, o que fizeram com o policial, mano? Que zoeira, hein Eita porra Caralho, o cara tá vivo Eita porra Caralho Caralho, esse cara é mortal, é? É, tá todo queimado já, mano Não dá pra matar ele? Ah, com certeza esse cara vai morrer, não Esse cara aí deve ser imortal, essa porra Remédio Como é que tá minha situação aqui? Tá boa Pistola, faca, beleza Pensei que tinha sumido já Ah, não é possível Tem nada com o policial aqui, bicho Tem nada com o policial aqui, bicho Tem uma escada aqui Viu, que treta, hein? Caraca, velho Esse cara aqui, ele é... Ué, sobe, não? Ah, sobe Caralho Caralho Você vai ver algo maravilhoso Caralho Mano, que tio doido, velho Ah, agora ele morreu, bicho Para, 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 para Agora ele morreu, estourou o cérebro do cara, mano Esse que já era Menos um, menos um Municion Ó Ah, caralho O que aquele bagulho coloca na porta? Portona grandona lá, né? Oh, beleza Oh, beleza Quero saber como a gente vai para lá de novo O que que tem? Ah Para a gente abrir a garagem aqui, será? Tá Tá Eu acho que esse velho agora ele morreu mesmo Eu acho que não Tem como não, velho Estourou o cérebro, velho Tem como ele sobreviver isso aqui, não? Aí Acho que aquela família ali todinha Tipo, vamos vir me entormentar, né velho? Não tem jeito, não Tem que ir lá na porta agora, beleza Tem que ir lá na porta agora Beleza Vou usar a gasoa aqui Não dá para arrombar Esse aqui é o canivete, cadê a gasoa? Socorro Socorros, beleza Tem quantos primeiros socorros aqui? Um, dois Eu estou com medo de chegar naquela porta Parece outro cara aí Outro, outro Ah, aqui embaixo tinha uns negócios, não tinha? Vou descer aqui para ver se eu consigo pegar Tem uns tinha uns negócios para quebrar aqui, mano Cadê o caminho? O que você dá para entrar aqui agora? Ué, mas não dá ainda Caralho, eu vim aqui só para quebrar essa caixa, velho Porra, como é que... Caralho, velho, dá para sair por aqui então? Eu não quero dar a volta todinha, não Se eu fechar aqui que a vizinha chegou A vizinha fala sozinha, mano Ela fala sozinha para todo mundo ouvir ainda É foda, né? E merece, né? Ninguém merece Então vamos lá Pô, eu queria o meu machado, né? Que eu tinha pegado na primeira parte Ô, beleza Abre aí para nós Ih, caralho Não gostei não, hein? É dislike Olha o tamanho do lugar que eu vou ter que explorar aqui, bicho É aquele esquema, mano Vou explorar a parte de baixo primeiro Depois vou para a parte de cima Atira em mim, atira em mim Caralho Olha o boneco Aqui está o bonequinho ali Tá, vamos dar uma explorada aqui Pólvora Moeda Eu estou pegando um monte de coisa Eu vou ficar sem espaço Ai, caralho O telefone não faz isso não, porra Cara, estou jogando de fone Qualquer barulhinho toma um susto, velho Não vou jogar de fone mais, não Desculpe, mas ele... Ele está... Ele está morto agora Você não pode tirar isso O que? Tirar o que? Há algo que eu preciso de você fazer Mas eu não posso explicar agora Você pode ter algum tipo de chave para fazer isso Mas encontre um caminho fora da casa Ok Eu vou estar em contato Tá, aqui Opa, uma doze Dá para a gente pegar já? Caralho, a gente pega, mas fica preso Nossa senhora, deixa a doze, vai Caralho Vou ter que colocar alguma coisa no lugar da doze aqui Igual no... Qual o Resident tem uma parada assim também, mano? Pega uma doze para deixar... Acho que é no Revelations 1, cara Tem que pegar uma doze lá e a gente... Que susto com a sombra A gente pega um bagulho lá para colocar no lugar da doze E poder pegar a verdadeira Fluido químico Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui Fluido químico Que porra é essa aqui, mano? Que porra é essa aqui, mano? Que porra é que vem a sombra de uma águia Que isso? Ah, vou colocar moeda? Nossa, olha só porque servem essas moedas, velho Não, mas pera aí, tem uma coisa errada aqui, né? Por que eu estou usando essa moeda aqui? Não faz sentido algum Não dá para fazer nada, arrastar, girar Cancela essa porra aí, pega a minha moeda de volta, porra Ué Não entendi isso aqui, não Não entendi, não Bom Aqui embaixo Mais de mim desaparecidos É, tá, tá Quem quiser ler aí, vou até deixar aqui um pouquinho Não vou ler todos os negócios Porque senão vou enrolar demais esse gameplay aqui, né? Mas quem quiser dar uma lida aí, ó Sinta-se à vontade Vamos ver, tem esse negócio aqui Oh, beleza O que será que esse negócio não precisa colocar aqui? Eu acho que é um pouquinho grande, né? Para a gente colocar aqui, né? A gente tem que pegar alguma coisa que dê para formar aquela sombra da águia ali, mano Estou ligado aqui, é esse que a gente tem que fazer Essa porta aqui, não abre Cara, esse pêndulo aqui a gente vai colocar aonde? Porta com escorpião Tem que subir, né? Tem jeito Não tem jeito Eita Caralho Aquela véia tá aqui, mano Vou na outra porta aqui Nem vou lá agora Me achei que essa véia tá lá Eveline Eveline 2 de maio de 2014 Eveline Será que é uma das pessoas que desapareceu? Acho que sim, né? Nossa, isso aqui tem que dar uma furadinha com a faca Olha Ai, que moça Viu? Vamos para a gente abrir ainda Essa aqui tem uma cobra Uma cobra com escorpião Porta com escorpião Tô com a cobra Não tem nada Não tem nada Desperto que ela vê ali, mano Só que vou ter que entrar bem do lado dela ali Tô com medo de dar um susto em mim, bicho Não dá pra me dar a facada nela, não Colher aberto, né? Cara, tá de olho aberto, tiazinha Você tá acordada? É o que você tá fazendo aqui sozinha, mano? Eu, hein? Vem me assustar não, porra Talvez seja um passatempo principal Não tem nada aqui pra gente mexer Ah, eu não vou pra lá, não No barulho Deixa quieto, né? Cara, que lugar sinistro, mano Que que é isso? Não tem nada Não tem nada É só uma... Ah, cara, ele aqui entra Eu vou dar uma olhada aqui no escorredor primeiro Não tem mais gasoa pra abrir, mas que beleza, hein Como é que acendeu uma luz aqui? Ah A minha tá lá embaixo, ainda tá Tá ou não tá? Caralho, cadê essa minha? Perdi ela de vista Ai, caralho, eu não quero que a minha venha entrar de mim aqui, não Agora, mano, qual a porta que eu vou entrar primeiro, hein O balde é gigante Caralho, tá o balde brilhando aqui Ah, eu vou entrar aqui, vai Ai, ai, Margareth, leve aquele Hip de merda Que pegamos e saia para a área De processamento WTF Mais um coletable Essa porta tem símbolo de escorpião também, hein Agora me farpado ainda Pior que a casa dos bakers é bem louca, né, mano Casona da porra, bicho Ah, fita, velho Fita, sério mesmo Caralho, vai ficar pegando essas fitas aqui Durante o jogo, né Pólvora Ohô, a cabeça do cachorro, bicho Caralho, tomei um susto com meu celular, velho Eu fico jogando O celular vibrou, bicho Quem quiser ler aí, ó Relatórios afirmam Que uma tempestade está vindo Tá bom 2 de outubro Aqui, 9 de outubro Isso já coloca essa fita aqui Olha como é que tá meu inventário Aqui tá cheio, né, velho Vou ter que colocar essa fita logo aqui E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente tem que se correr dessa tiazinha aí A porta fechou na minha cara Do nada, bagulho automático Mas que porra é aquela, mano? Sumiu, cuzão Caralho Tem uma porta aqui, eu não vi Ai meu Deus Ai meu Deus Ai cara, não dá pra voltar não? Caralho, e agora? Escondido aqui nessa porra aqui, bicho Ai mano, essa mulher veio me achar aqui, bicho Eu não me envio não Tá cega hein, Margaret Tá cega Eu não vou entrar onde ela tá né? Isso é mesmo, eu pedi pra morrer Bora, bora daqui, bora, bora daqui Olha só Olha só Eita, eu não consigo pegar, mano Não Ah não Agora não é momento para isso Ai meu Deus, ela tá vindo Ai meu Deus, ai meu Deus Ou é que você não importa? Ou é que você não importa? O que que eu quero isso aqui, senhor? Um guidão de bicicleta Tô desesperado Não tenho arma, tem porra nenhuma Fica em choque, né? Eu sei que você estava... Você acha que eu não sei o que você quer fazer com aquele garoto, Ethan? Ela falou Ethan? Você tá jogando com a Mia, porra? Será que ela vinha aqui pra fora? Essa lamparina dela aí, ilumina Cara, ela tá olhando pra cá, ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vai me achar, mano Vai embora, desgraça Vai embora, miséria Vai indo pra outro lugar Eu queria saber O que que eu faço com isso aqui, mano? É um guidão de bicicleta Tipo um maçarico, sei lá, bicho Ah, tá voltando Eu vou te ensinar para meus bebês e fertilizar o jardim Com o que tinha restado Vixe, ficou puta Ficou putaça Nós abrimos nosso casa Nós abrimos nosso coração E o que você faz? Foi embora, cara O que que tem aqui, bicho? É água? Acho que ela foi embora, né? Acho que ela foi embora, né? Dá pra pegar isso aqui agora? Dá, porra Graças a Deus Ai, tem que fazer a forma da aranha ali Vixe, Maria Ih, rapaz, o bagulho é doido, hein? Caralho Caralho, que doideira isso aqui, parceiro Olha o naipe dos puzzles, bicho Fica três horas aqui Já tá tudo errado aqui, já tá tudo errado, né? Acho que é assim, a bundona da da aranha pra cá A gente tem que tentar encaixar aqui de alguma forma, bicho A gente tem que tentar encaixar aqui de alguma forma, bicho Opa, olha aí Olha esse Eu não consigo, rapaz Abrimos a aranha Vou deixar o beco, meu filho Por que tem uma porta pra um negócio assim? Caralho, pra vocês chegaram logo num save logo Mas tem mais parte aqui porque tá chovendo Uma estrovoada aqui Tô com medo de acabar a luz, mano E dar pau na minha gravação aqui, tá ligado? Acabou logo essa parte aqui Aí, Mia Show de bola Ah, aqui é o outro lado que tava aquela menininha Oi, caralho Por que essa mulher tá aqui agora? Bom, tem um caminho ali que ela saiu dali Ai, meu deus Ai, meu deus Ai, meu deus Nós te amamos, por que você não pode ver isso? Embrace-nos Eu vou embora, eu vou embora Agacha, porra Caralho, que doideira, mano WTF, mano Parece fazer parte de alguma coisa Parece fazer parte de alguma coisa Parece fazer parte de alguma coisa Tem uma foto aqui Tem uma foto aqui Onde você acha que você vai? Não! Even... Even, por favor, me ajuda Even, me ajuda Não! Não! Acabou, hein Caralho, que doideira Minha feia da desgraça, bicho Salvando Beleza, tamo de volta aqui, mano A fita A fita... A fita não saiu do meu inventário? Preciso dar um jeito aqui de combinar esse fluido com alguma coisa Será que dá? Vamos com bala Isso aqui é o que? Munição Aprimorada Cartucho de escopeta Nossa, tô com um monte de coisa aqui, velho Não vai dar pra eu fazer Não vai dar pra eu fazer tudo, né, mano? Esse jogo salva automático, meu? Gente, falando de salva automático, né? Será que deu um bombiose e já parou o jogo por aqui, mano? Vou ter que descer lá na casa, lá embaixo Lá no puto que pariu Pra poder guardar Queria achar um baú, né, mano? Pra salvar, como salva automático mesmo Não tô nem preocupado muito, não Mas... Deixa eu ver aqui Tinha uma outra porta, não tinha uma outra entrada aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui Só pra conferir mesmo Aqui foi por onde a gente entrou? Isso mesmo Aqui tá uma porta pra coroba Aqui é onde a gente tava? Aqui é onde a gente tava Ah, beleza Uma erva da boa Os documentos aqui Mas não dá pra mexer Vamos ver o que tem aqui Banheiro sempre é meio sinistro, né, cara? Moeda Cartoxo Deixa eu dar uma olhada aqui O negócio aqui, velho Trocar munição Não vou trocar munição agora não Deixa eu ver aqui o negócio O bom é que as balas acumulam As moedas também acumulam num lugar só O que é isso? Estátua de madeira Ah, esse que foi a gente colocar lá embaixo, cuzão Ah, esse que foi a gente colocar lá embaixo, cuzão A minha garota A minha pequena garota nos deu uma garota Como vocês podem ver A família só está em casa O que significa Com uma palavra É pra cair o cu da bunda mesmo né, aí tem condições um negócio desse, cara Tentar descer logo, mano Dá pra parte do baú Acho que é a porra da porta aqui Beleza Acho que aqui ele não entra né, aqui é como se fosse uma sala segura né, eu espero que ele não entre aqui Bom, enfim, vou tá encerrando essa parte por aqui Vou só organizar meu baú aqui, meu inventário E eu vou encerrar, beleza? Na verdade eu tô encerrando né É, inscreve no canal se não for inscrito, se você gostou se inscreve no canal O que você tá vendo atrás de mim, velho? Bom, enfim, vou ficando por aqui, até a próxima e fui Bom, enfim, vou ficando por aqui E aí